O Fluminense venceu a Libertadores de 2023 com uma história de superação de uma remontada desde aquela Libertadores de 2008 quando o Thiago Neves perdeu aquele pênalti tirando o título do Fluminense contra a LDU. Mas em 2023, no ano passado da gravação desse vídeo, com Cano, Ganso, Felipe Melo, Marcelo e claro, Fernando Diniz, o Fluminense conquistou sua maior glória. Mas com esse time, alguns meses depois, o Fluminense está em péssima fase, amargando a 19ª posição depois de uma derrota para o Atlético Goianiense. Em poucos meses, Diniz não presta mais, Cano está apagado e claro, descontrole de Felipe Melo. Devemos entender como o time do Fluminense chegou a estar nessa fase. Claro, ainda tem tempo para o Fluminense, para voltar as glórias e esse vídeo pode enfalecer como leite, mas é interessante a gente fazer essa análise. Vou começar falando do treinador, talvez a peça mais polarizada desse time do Fluminense. Diniz viveu um 2023 agitado. Com seu grande trabalho no Fluminense, ele chegou até a seleção, trabalhando na seleção brasileira e no Fluminense, em um caso que é muito raro nos dias de hoje. Apesar do seu trabalho ruim na seleção brasileira, um argumento para o mau desempenho, foi que o trabalho do Diniz só funciona plenamente quando é a longo prazo, quando se tem tempo para trabalhar. Fato que aconteceu no Fluminense, já que apenas no segundo ano ele conseguiu um real sucesso. As críticas por conta disso foram mais para a CBF do que para o próprio Diniz. Mas no Fluminense ele foi simplesmente perfeito. Bom, até o Mundial. Mas tirando isso, o Diniz mostrou alto repertório em um elenco não tão comprido quanto o Flamengo ou Palmeiras, alternando posições entre seus jogadores, um sistema uniforme quase infalível e claro, um grande repertório tático. Aplicando inclusive dois nós táticos no treinador Eduardo Cudê na semifinal da Libertadores. Isso tudo fazia com que eventuais erros na saída de bola, o que era a grande preocupação dos torcedores, fossem perdoados, pois tinha alguém no ataque que compensava tudo isso. Ele era Germán Cano. O centroavante, de na época 35 anos, fez 40 gols em 59 jogos, incluindo 13 gols na Libertadores em apenas 12 partidas. Além da quantidade de gols, ele aparecia em momentos decisivos, incluindo 3 gols na semifinal e 1 gol na final contra o Boca Juniors. Todos lembram como foi a febre do Cano. Por isso, eu já vou para o próximo jogador que foi um dos grandes responsáveis pelo título, que na maioria das vezes vinha do banco. Ele era o presidente John Kennedy. Jovem, muito promissor, ele tinha 21 anos em 2003, e ainda não tinha emplacado por diversos problemas extra-campo, o que levaram a ter um empréstimo para a Ferroviária de Araraquara no começo de 2023. A Ferroviária acabou caindo para a segunda divisão do Paulistão, mas com 6 gols foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista. Por isso, voltou para o Fluminense para dar mais uma chance para ele. Com a cabeça no lugar, John Kennedy era o 12º jogador perfeito, fazendo gols decisivos e sempre sendo uma carta na manga de Diniz para mudar o jogo na segunda etapa. Fez gols salvadores durante a Libertadores, principalmente o gol do título, e foi importante na semifinal do Mundial também. Mas todo esse ataque, que eu mencionei até agora, era municiado por um jogador, Paulo Henrique Ganso. Um velho conhecido acima da média, que por mais que não teve uma carreira como se esperava, é inegável sua importância para o Fluminense já há alguns anos. O que impediu ele de desempenhar um futebol de nível Europa é questão do aspecto físico, mas em 2023 não foi problema para ele, muito por conta do sistema do Diniz, ele podendo ser usado todo o seu potencial. E para fazer essa transição da defesa para o ataque, tem André, promissor volante que faz falta na seleção. Não sei se ele é o jogador correto para isso, mas ele já teve suas oportunidades. A sua qualidade para organizar o jogo é fundamental para a equipe, fazendo ele ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro, isso no ano de 2023. Mas na defesa também tinha seu destaque. Nino atuava no Fluminense já fazia quatro anos, sendo fundamental para o equilíbrio do time, além de ser um dos principais líderes. Ele foi o capitão durante a campanha da Libertadores. Junto com ele, estava um dos melhores volantes da década passada, isso mesmo, na dupla de zaga, um dos melhores volantes da década passada, Felipe Melo, que mesmo com 40 anos dava sustentação da defesa, além de ser muito bom na seda de bola, permitindo que Diniz reproduzisse seu sistema no tricolor carioca. Junto com esses dois, o principal nome do time era Marcelo, histórico lateral do futebol mundial, talvez o melhor da história na posição, chegou no Fluminense com pompa, mas se tinha dúvidas de como ele performaria em uma idade mais avançada. Mas qualquer preocupação desapareceu quando ele entrou em campo e se tornou uma das principais lideranças técnicas da equipe, sendo fundamental na campanha. E toda essa defesa era sustentada por Fábio, com mais de 40 anos e ainda jogando em altíssimo nível. Bom, diante de tudo isso, o que aconteceu com esse Fluminense? Que no momento vive um calvário, que parece sem solução. Bom, vamos ver aqui alguns pontos. Como estamos no futebol brasileiro, não posso criticar o momento de um time sem mencionar primeiramente o técnico. Muito cobrado por não rejuvenescer o time, Fernando Diniz sempre dá preferência para os experientes E além disso, muitas reclamações com supostas invenções táticas que ele faz no meio do jogo, né? E claro, a polarizada saída de bola curta nos tiros de meta, que em tempos bons ninguém falava muito, era uma fatalidade, mas agora é sinal de coisas muito graves. Além das fortes cobranças da Diniz, eu sinto também uma cobrança quase dividida com os jogadores. Um jogador do ano passado que está pagado é Germán Cano. Esse eu vou amenizar aqui porque ele tem tido muitas lesões e está jogando no sacrifício já tem alguns meses. E isso justifica com certeza a falta de gols dele, mas é algo que chama atenção, né? A brusca queda do argentino, que já que ele é um dos responsáveis também, talvez não ele diretamente, mas as circunstâncias, pelo baixíssimo aproveitamento do ataque do Fluminense. E também, juntamente com ele, o seu cumpelho de ataque, ex-cumpeiro de ataque no caso, John Kennedy foi afastado em abril por indisciplina com outros atletas da base. Oriundos da base, né? Além de já não estar repetindo a boa temporada anterior. Foi como se o Fluminense tivesse perdido um jogador e mesmo voltando 12 dias depois do afastamento, ele continuou a decepcionar em relação ao ano anterior. Uma situação bem complicada para o John Kennedy. Felipe Melo recebe já há algum tempo críticas pelo aspecto físico, por conta da idade mesmo, né? Mas depois do que aconteceu no jogo contra o Atlético Goianiense, ele voltou a ver a notícia por seus destemperos emocionais, algo muito comum durante a carreira. E isso acaba refletindo no elenco todo, além de, além, sem contar que o próprio Diniz sempre foi um jogador muito esquentado e não mudou nada quando era, quando virou técnico, né? E ainda falando da zaga, a saída do Nino para o Zenit fez com que a defesa do Fluminense se enfraquecesse muito, com a entrada de jogadores extremamente contestados pela torcida como o Marlon, que inclusive tem canais que fazem contagem regressiva para o fim do contrato com o jogador. Mas, logo, logo, tem o Thiago Silva chegando, então ainda tem tempo de melhorar. Até porque o Fluminense, depois da partida contra o Atlético Goianiense, era a segunda pior defesa do Brasileirão, tomando menos gols apenas que o Vasco. Então, essa é uma questão que preocupa a torcida. Bom, pelo menos até a chegada do Thiago Silva vai ser por aí mesmo. Neste último tópico, eu vou voltar a falar do aspecto emocional. O Fluminense veio de uma temporada onde alcançou o título da Libertadores, o que agregada a um elenco que, pela idade, já se sabia que talvez seria o último ano sua única chance de vencer a competição, começa um sentimento de morosidade ou comodismo geral no time mesmo. Dos jogadores mais velhos, por terem um sentimento de já terem zerado a vida, digamos assim, além de jovens como André, que já podem estar com a cabeça pensando na Europa, isso pode contribuir para esse sentimento de comodismo, de morosidade. Já o descontrole emocional geral do elenco após a partida contra o Atlético Goianiense é sintoma de outra coisa. A confiança que o time tinha antes se acabou e cria-se um desespero no time, um sentimento de impotência, um espiral emocional negativo que leva elencos como o Cruzeiro de 2019 e o Grêmio de 2021 a caírem para a segunda divisão. Esse elemento que citei foi determinante para o rebaixamento deles. Eu não diria que esse é o destino do Fluminense, mas se não abrir o olho, o perigo está à porta. Agradeço muito você que chegou até aqui e se você quiser mais resenhas sobre futebol, basquete e Fórmula 1, você pode acompanhar também, ah, sem contar outros esportes, com o nosso projeto paralelo que é o Delírio Esportivo. Vai lá nesse canal, se inscreve no canal, você vai acompanhar alguns conteúdos bem interessantes que a gente posta lá e eu apareço algumas vezes ali nesses vídeos também. É isso, muito obrigado por assistir e até a próxima!